A Vida Passa A Vida Passa, Tudo Acaba Só a Saudade Não Tem Fim Eu Me Desperto, Vejo O Mundo O Tempo Vai Só Não Te Vejo Junto A Mim Abro A Janela Do Meu Quarto Olhando O Céu Fico A Pensar Na Quietude Da Tua Ausência Me Aborreço Sem Perceber Fico A Chorar Fico A Chorar Se Eu Pudesse Voar Agora Se Eu Pudesse Voar Agora Eu Voaria Pelo Mundo Até Te Encontrar Fico A Chorar Se Eu Pude Donna Se Eu Pudesse Voar Se Eu Pudesse Voar Se Eu Pudesse Voar Eu Phoenix Pelo mundo Até te encontrar Fico a chorar Se eu pudesse voar Agora Se eu pudesse voar Agora Eu voaria Pelo mundo Até te encontrar Fico a chorar Se eu pudesse voar Agora Se eu pudesse voar Agora Se eu pudesse voar